O ministro da saúde anunciou hoje um pacote de investimentos na região. Alexandre Padilha esteve em Hortolândia para inaugurar um complexo que reúne pronto atendimento e unidade básica. Com a inauguração das duas novas unidades, cerca de 70 mil moradores da região do bairro Vila Real devem ser beneficiados. O complexo tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída e recebeu um investimento de pouco mais de 4 milhões de reais. A unidade de pronto atendimento vai atender 24 horas. De acordo com o ministro da saúde, Alexandre Padilha, o espaço deve ajudar a diminuir os problemas enfrentados por quem utiliza o SUS na cidade. Mas mesmo com o funcionamento dessas unidades, muitos moradores de Hortolândia ainda sofrem quando precisam de uma consulta médica. E a situação fica pior ainda por causa de alguns locais que já deveriam estar em funcionamento, mas as obras ainda não ficaram prontas. Segundo Padilha, os serviços estão sendo retomados e os espaços já devem ser entregues até o final deste ano. E um novo regime implementado para o PAC da saúde, que foi aprovado pelo Congresso, deve auxiliar na rapidez da execução de novos projetos. O Congresso Nacional acabou de aprovar o regime diferenciado para a Copa poder ser utilizado para o PAC da saúde, para as UPAs 24 horas e UBS. E com isso o município quando for contratar, ele vai poder contratar a elaboração do projeto e a obra em uma etapa só. Isso devemos ganhar seis meses até um ano de período onde o município hoje pede para contratar o projeto. Outra obra que os moradores da região aguardam é a do pronto-socorro metropolitano. De acordo com o ministro, já foram investidos cerca de nove milhões de reais neste projeto. Mas mudanças no contrato e a crise política enfrentada por Campinas no último ano colaboraram para o atraso das obras. A gente sabe que o município de Campinas teve vários problemas nos últimos anos, de uma certa instabilidade. Isso atrasa o conjunto de obras, isso não foi positivo porque acaba atrasando o conjunto de obras. E o Ministério da Saúde quer o mais rápido possível a construção desse PS metropolitano.